Então deixa eu lhe contar uma pequena história chassídica, verídica, que tem mais ou menos 250, 300 anos de idade. Havia um grande mestre chassídico na cidade de Berdychev, Berdychev na Ucrânia, se encontra ao sul de Kiev, se vai de Kiev para Jitomir, um pouco mais abaixo tem um shtetel que se chama Berdychev, um shtetel onde tinha dezenas de milhares de judeus e grandes mestres. E um deles era Reb Levi Yitzhak de Berdychev, que foi um aluno indiretto do Baal Shem Tov, que foi um grande mestre e um grande defensor do povo de Israel. E a história é a seguinte, alguns dias antes do Rosh Hashanah, Reb Levi Yitzhak de Berdychev chamou um judeu da comunidade dele e falou para ele, eu estou te incumbindo com uma missão muito importante. Tem um judeu, pai de família, que está preso. Era muito comum naquela época pegar, prender judeus, sequestrá-los e estão pedindo um resgate de 300 rubel. O inocente homem não fez nada. Era uma época feudal muito comum, prender gente e pedir dinheiro. Este judeu está preso em tal e tal lugar e estão pedindo 300 rubel para resgatá-lo. Ele tem seis filhos que esperam em casa por ele. Eu gostaria que você cuidasse da campanha e tenta que este judeu volte para casa, se não para o Shashanah, pelo menos para Yom Kippur, que ele esteja em casa. Tudo bem. O judeu assumiu, começou a campanha, deve ser que ele não era tão bom de campanha ou talvez tinha uma crise econômica em Berdychev. Mas não estava indo muito bem. Passou uma semana, já passou o Shashanah, ele quase que arrecadou nada. Então ele estava desesperado, porque ele estava realmente preocupado como este judeu vai sair da prisão. Era um inocente, preso por um grupo de pessoas e estão pedindo dinheiro. Esta mitzvah se chama em hebreco, pidion shvuyim. Ele quebrou a cabeça, quebrou? Ele já era a véspera de Yom Kippur. Ele se lembrou a promessa que ele fez, que ele ia tentar tirar esse judeu. Ele disse, como vou fazer? Depois ele se lembrou que lá em Berdychev tem um clube também. E lá no clube tem uma sala onde se joga cartas. Então ele falou, sabe, esta pessoa que joga cartas, são caras um pouco mais brincalhões, mas são boa gente, têm compaixão e são talvez um pouco mais abastados, deixa eu tentar minha sorte lá. Ele foi lá, o pessoal estava cheio de mesas de cartado. Ele chegou na primeira mesa, tentou explicar, tem um judeu preso, que precisava arrumar, pai de família. O pessoal não estava muito interessado. Ele tentou, tentou vender a mercadoria importante dele, mas tinha um brincalhão na mesa, que escutou, e na mesa tinha um garrafão, e tinha um garrafão de vodka, assim. Só este brincalhão falou, sabe o quê? Se você beber este garrafão de vodka, eu te arrumo a mesa aqui, nós vamos se dar 100 rubel. Ele falou, como vou beber um garrafão de vodka véspera de Yom Kippur? O único dia que eu vou rezar com cavaná um pouco, com introspeição, eu falo com Deus, me arrependo, você quer que eu faça isso? Amigo, você pediu dinheiro, esta condição. Você bebe o garrafão, nós te damos 100 rubel. Bom, este judeu pensou bem, falou, o que é que eu vou pensar agora? No meu Yom Kippur tem uma pessoa presa aqui, um inocente, coitado. Ele falou, eu aceito. Pegou o garrafão, bebeu toda a vodka, não era coisa pequena, e os caras mantiveram sua palavra, pagaram 100 rubel. Ele já está indo tudo alegre, bem alegre, um pouco com a bebida, ele vai para a segunda mesa. E ele lá também se aventura e pede, por favor, eu gostaria. Só que ele não viu, mas a segunda mesa assistiu ao cenário, então eles entenderam o que aconteceu. Todo mundo gostava de uma boa gozação. Então, olha, você lá bebeu um garrafão de vodka, se você bebe um segundo garrafão de vodka, você ganha mais 100 rubel. Ele chorou, ele implorou, ele falou, não faz isto comigo. Tem um Kippur hoje à noite, amanhã. Se eu beber isso, vou ficar bêbado. Você quer que eu passe o dia mais sagrado do ano bêbado, embriagado, sem nenhuma intenção e possibilidade nem de pensar. Por favor, não faz isto comigo. Não adiantou nada. Os caras na mesa falaram, é isto ou nada? É isto ou nada? Ele pensou, ele falou, o que eu estou pensando no meu Yom Kippur? Estamos falando de um homem que está num calaboço. Um homem que está inocente e seis filhos estão esperando em casa. O que é isto? Ele falou, concordei. Pegou o garrafão, bebeu até o final e embolsou mais 100 rubel. E agora titubeando, balançando um pouco, já porque ele não está, ele está vacilando, ele se dirigiu a uma outra mesa. Claro que lá eles assistiram a tudo, já sabiam o que está acontecendo, ele começou a explicar, 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 mitzvah, grande, vem esperar de um Kippur, vamos salvar um inocente e trazê-lo para a sua casa. Ele já não estava falando tão bem, porque a bebida já estava fazendo o seu efeito. Ele falou, amigo, aqui tem um garrafão também de vodka. Se você beber este terceiro garrafão, você recebe os 100 rubel que faltam. Ele falou, mas não, não façam isso comigo, porque não só que eu não vou ser bebado, eu vou cair duro aqui mesmo. Quer dizer, não vou ter um Kippur, total, vou pifar aqui. Não façam isso comigo. Ele falou, amigo, você pediu, é isto, nós estamos dispostos a pagar, é uma tzedakah importante, a gente quer um pouco de alegria, merecemos aqui. Amigo, você precisa beber este garrafão. Ele entendeu que o Kippur ele já não vai ter. Ele pensou muito neste judeu, pensou na esposa e nos filhos. Ele disse, eu quero que este judeu volte para o Kippur, para casa. Então, o que ele fez? Ele falou, tudo bom, eu vou beber isto, eu sei que eu vou desmaiar aqui, não tem possibilidade de andar, mas eu não conseguia nem mais andar. Mas vou lhe pedir dois favores. O primeiro, tirou do bolso o endereço e falou, aqui é o endereço onde tem que pagar os 300 rubles. Por favor, uma boa alma se pode, láher, pelo menos para o judeu voltar para casa. Falaram, sim, tudo bem, não tem problema nenhum. E a segunda coisa que eu lhe pedi, já que vou beber, já que vou na verdade cair duro e desabar aqui mesmo, e dormir todo o Yom Kippur, se podia arrumar um schleper, alguém que me pega e que me joga no último banco da sinagoga. Pelo menos vou dormir na sinagoga. Eu não vou rezar na sinagoga, pelo menos que eu dormo na sinagoga. Falaram, tudo bem. Ele pegou o garrafão, bebeu até o final e realmente caiu-do. Na hora, não demorou cinco minutos, ele estava acabado. Estes homens que jogavam cartas de grande coração, fizeram a sua promessa. Um foi e pagou o resgate. E realmente liberou o homem, chegou em casa antes de Yom Kippur. Os outros conseguiram lá, dois empregados, pegaram o bêbado, jogaram nas costas e jogaram ele no último banco da sinagoga. E chega Yom Kippur. Na noite de Yom Kippur, a sinagoga está se enchendo, todo mundo chega em tempo. Acende as velas, o pessoal pega na verdade um talit, coloca o talit em cima da cabeça. Uma vez por ano, a gente tem que rezar como se deve. A sinagoga está se enchendo. Entra o rabino Reblev Yitzchak de Bardich, o grande mestre. Ele era o Hazan, ele mesmo. Ele tinha uma voz fantástica, quando ele rezava todo o caral, toda a comunidade rezava com ele. Era algo fantástico. Ele entra, abre uma arca, você sabe que no Kal Nidrei se tira o Sefer Torah, começa a distribuir o Sefer Torah para as pessoas, vai o Sefer Torah, e o Hazan, o rabino, começa a cantar. Ele canta numa voz fervorosa, todo o mundo se eleva com ele, é uma aventura espiritual extraordinária. No meu do Kal Nidrei, da reza máxima de Yom Kippur, o Beba do Acorda. Lá no último banco, ele acorda. Ele acorda, ele deu uma olhada assim de longe, e ele viu que o pessoal estava com o Sefer Torah segurando. Então ele falou, bom, é o Sefer Torah. Então ele começou a pular, se ele soube o Sefer Torah, ele começou a dançar. Você pode imaginar, a sinagoga, todo mundo sério, compenetrado, e de repente tem um louco lá que está começando a cantar e dançar, estragando todo o serviço. Ele está convencido que é o Sefer Torah. Em cada sinagoga tem um chamesh, tem um bedel que é responsável para todos esses tipos de coisas. O bedel estava indo já caminho para pegar o homem o bebê do pé no colarinho e para levar ele para fora, para não estragar o serviço. De repente o rabino se vira, o levo Yitzhak de Berditchov, olia para o bedel, para o chamesh e falou para ele, déjà. Foi o pior Yom Kippur possível. O bebê dançou e cantou todo o tempo. E todos os outros estavam tentando passar um serviço sério, rezando, junto com o rabino, você pode imaginar o estrago. Todo mundo tentando rezar e o outro pulando e falando e cantando. Foi um absurdo, não deu. Olia, nunca teve um calnidré desse tipo e ninguém entendeu. Mas você sabe que ninguém vai perguntar também para o rebe Vitzhak. Ninguém questiona um rebe racídico. Passou a festa. No final de Yom Kippur, o rebe Vitzhak tinha o costume de fazer o desjejum com seus alunos. Um aluno não vai perguntar para seu mestre, mas tinha lá um que era de fora, um pouco mais arrojado, mais curioso. E ele perguntou, ele falou, rebe, como que você deixou este bêbado estragar toda a reza de todo mundo? Ninguém conseguiu rezar. Cantou lá um bêbado louco. Como que você deixou isto? Rebe Vitzhak de Bardi Tchofi ficou sério e disse, eu vou lhe explicar. As festas judaicas deste mês, elas vão cada vez crescendo. Começa com Rosh Hashanah. Depois são os dias de chuva. Depois Yom Kippur. Depois tem Sukkot. Depois tem Oshanah Rabah. Depois o Shemina Tzeret e termina e culmina com as danças da simchatura. Cada passo é um preparo para a próxima etapa. Vai crescendo. Cada vez é um trampolim. Você vai subindo uma etapa até chegar à última. Este judeu, que era o bêbado, vocês estão me perguntando. Eu sei quanto que ele se esforçou para trazer seu irmão para casa. Eu sei quanto que ele foi devoto e se abnegou totalmente para trazer um homem inocente de volta para sua esposa com seis filhos. Este homem, ele não teve que passar todas as etapas. Ele pulou de Rosh Hashanah direto para a simchatura. Pela estatura da sua alma, ele foi direto de Rosh Hashanah para a simchatura. Sabe por que eu deixei ele dançar? Porque para ele era a simchatura. A gente estava em Yom Kippur, mas ele já estava em simchatura. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.